Música Quem frequenta o campus da Universidade Federal de Santa Maria nota que várias obras estão em andamento. São em torno de 35 novas edificações. Através de uma série de programas aqui na TV Campus, você tem a oportunidade de conhecer os novos espaços e suas finalidades. Nesta edição, você acompanha as obras do prédio do curso de letras, da Biblioteca de Humanidades e da ampliação da Torre do Prédio 74. A construção do prédio para o curso de letras iniciou no dia 1º de junho de 2011 e é executada pela empresa Armiche Construções Limitada. O novo prédio tem como objetivo abrigar as atividades da graduação e pós-graduação do curso de letras. O prédio da letras surgiu para nós como uma necessidade de construir um prédio específico para o curso. Então nós desenvolvemos uma proposta levando em consideração o uso. Nós trabalhamos em cima da ideia de um prédio que tivesse como conceito o ensino como meta, assim como a letras e a pedagogia, no caso, tem esse pensamento. O que nós desenvolvemos? Nós pensamos num prédio que tivesse uma linguagem de escola, nós levamos toda a circulação para a periferia do prédio, ao contrário do que a gente está acostumado, da circulação central. E a partir de qualquer ponto do prédio, nós temos essa visão da praça. Esse é o foco principal da proposta. Então nós setorizamos também o prédio. Nós temos um prédio que, na verdade, ele está separado em três volumes. No primeiro, o volume é mais institucional, é pensando na chegada, no encontro do aluno com o prédio, em como isso acontece através de um grande hall, de uma circulação com uma escala maior, onde estão anexos os equipamentos mais administrativos, mais funcionais do prédio. Depois nós temos uma ala de sala de professores, onde acontece toda a preparação de ensino. E nós temos ao fundo, então, um prédio para salas de alunos. Esse prédio com possibilidade de ampliação futura. Na técnica do prédio, na construção do prédio, a gente não desenvolveu grandes propostas. A gente fez uso de tecnologias, como é que eu vou dizer, usuais, mas pensando sempre no melhor aproveitamento. Então, essas circulações, a gente optou por utilizar balanços, que são estruturas que exigem bastante da técnica. E temos planos de vidro, temos com bogós, coisas que são do nosso leque de técnicas, mas que, às vezes, acabam sendo pouco usadas. Então, a gente concentrou várias dessas técnicas no desenvolvimento desse prédio. Ele é um prédio simples na sua composição, mas com várias técnicas sendo utilizadas, sendo melhor aproveitadas. O recurso financeiro para a realização do novo prédio de 2.206 metros quadrados, provém do Reúne. A construção da Biblioteca de Humanidades surgiu com a intenção de proporcionar à comunidade acadêmica um espaço multidisciplinar, para atender às necessidades de estudo e pesquisa. A obra, que iniciou em 14 de dezembro de 2009, terá em seu acervo conteúdos dos Centros de Ciências Sociais e Humanas. Conforme o arquiteto responsável, André Oliveira de Moraes, o projeto foi desenvolvido para criar um espaço de encontro entre a cultura e o usuário, com um conceito moderno e utilizando as diferentes mídias como suporte para a busca do conhecimento. A Biblioteca de Humanidades é um projeto bem complexo, ela é bem mais complexo do que um projeto de salas de aula. Ali nós tínhamos conceitos também fortes e importantes. Além de ser uma biblioteca, a gente queria que ela concentrasse a identidade de todos os cursos do CCSH. Era a biblioteca setorial do CCSH. Então, hoje nós temos o CCSH dividido, separado, dentro da estrutura da universidade. Nós temos cursos acontecendo no centro, cursos acontecendo em prédios aqui no Campos do Vale. E a gente queria, então, que essa biblioteca tivesse uma identidade muito forte. Que todos os alunos desses cursos, quando se encontrassem, pudessem encontrar na biblioteca um simbolismo, uma coisa que remetesse eles ao pensamento do futuro, do que eles podem construir agora que eles estão juntos. Então, ela tem uma imagem iconográfica, uma coisa forte mesmo. Todo o desenho dela remete ao futuro, remete às novas tecnologias e tal, uso de materiais nobres. Existe até no desenho dela, embora ela tenha um desenho aparentemente simples, ela é um quadrado. As linhas de perspectiva, ou seja, a imagem que ela tem, foi esticado, foi alongado, no sentido de trazer uma ideia de futuro, de modernidade. Tu não fica num conceito básico, sabe? Tu pensa para frente. Foram utilizados materiais como vidro, metal. Tudo é muito puro. O concreto é aparente, não existe aquela máscara, sabe? O projeto é simples, mas ao mesmo tempo ele traz essa materialidade nobre. A reitoria é a unidade responsável pela construção da biblioteca, que possui 1.507 metros quadrados. A sua fiscalização é realizada pela engenheira Luciana Roupi, e atualmente a execução da obra é feita pela construtora Desanco. O recurso financeiro provém do Reuni. A torre do prédio 74, pertencente ao Centro de Ciências Sociais e Humanas, está em ampliação desde o dia 17 de janeiro de 2011. O objetivo é construir sete salas administrativas em cada um dos andares. Os responsáveis pela obra são o engenheiro Douglas Nunes e a arquiteta Giannini Mello. A ampliação da torre veio através de uma demanda do centro de salas de pesquisadores. O centro está crescendo, tem vários professores novos, pesquisadores e linhas de pesquisa, pós-graduação novos. E o espaço, apesar do prédio ser grande, não está abrigando tudo o que eles precisam. Então a primeira ideia que veio era fechar aquele segundo pavimento, só que tem uma varanda, tinha. Mas ainda ficaria faltando espaço. Então a gente pensou, vamos então aumentar toda a torre e tirar o acesso dessa ponta leste, já que ao lado, no mesmo quarteirão, estão sendo executados os outros prédios CCSH, que tem um acesso pelo meio do prédio. A gente vai passar o acesso do 74 lá para o meio, onde hoje é o bar, que no futuro também vai se modificar essa localização. E já vamos no futuro fazer uma ligação direta com o acesso dos outros prédios. Então isso também acarretou uma mudança. E essa torre, então, vai virar salas de pesquisa, de pesquisadores. Nos dois pavimentos vão ser sete salas, e no terceiro pavimento vão ser algumas salas, e na parte sul vai ser um espaço aberto para exposições, para eventos, essas coisas. A empresa Del Engenharia é a responsável pela execução do projeto, que possui 562 metros quadrados. O investimento para sua viabilização provém do Reuni.